Oi, beleza? No episódio anterior, é como fala nos seriados aí No episódio anterior, eu falei aí um pouco do Shubuntu Core, na versão 18.10 E aí, como eu já estava mexendo aí nessa distro, eu resolvi baixar uma versão um pouco mais nova Que está disponível lá no site, que é a versão 19.04 E instalei aí, estou utilizando ela faz uma semana Para ver se tem alguma diferença na versão 18.10 E praticamente não tem Eu vi algumas diferenças, mas nada assim de extraordinário Em relação à instalação, é a mesma coisa O tamanho da imagem de instalação é bem semelhante Eu também, os programas que vêm com ele são os mesmos Ou seja, pouquíssimos Na verdade não vêm com nenhum aplicativo A não ser os programas que fazem parte da interface gráfica do XFCE Então todos os programas que estão aqui, a maioria deles eu instalei no decorrer dessa semana Conforme eu fui precisando Então isso que é legal nessa distro, que você não precisa pegar Um sistema aí que já venha com aplicativos que você não vai utilizar Só vai pegar espaço e talvez atrapalhe em algum Não sei lá, pode atrapalhar Enfim, né Não vem com programas que você não vai utilizar no dia a dia Então legal dessa distro que você pode ir instalando conforme a sua necessidade Então tá, beleza Então é tudo igual o resto e acabou o vídeo Não, não acabou o vídeo não Então tem umas diferenças que eu achei curioso Por exemplo, esse aplicativo aqui Que é o PPSPP Que é um emulador que eu tenho colocado ele aí para conhecer alguns jogos E eu tenho instalado ele em diversos distros do Linux E na versão anterior do Chubuntu Core, 1810 Eu instalei ele através de um comando no terminal Que eu peguei no site, acho que é Nivaldo Brito o nome do site E no site você encontra várias maneiras de instalar ele Principalmente no Ubuntu Então tem uma maneira lá que você pode instalar pelo via Flatpack Que tem os pacotes Flat Tem agora, além dos pacotes DEB Dos gerenciadores de programas Que tem os aplicativos da instalação tradicional do Ubuntu Do Linux Ele também agora, agora não, faz algum tempo Eles estão fazendo os programas com os pacotes Com instaladores diferentes Então aí tem o Flatpack e tem o Snap E nesse site aí do Nivaldo Brito Ele dá os comandos para instalar A instalação tradicional do Ubuntu E tem a instalação via Flatpack E na versão 1810 do Ubuntu Core Eu tentei instalar via Flatpack e não deu certo Aí eu instalei, fiz a instalação tradicional E nessa versão aqui, aliás, 19.04 do Ubuntu Core Eu fui instalar Falei assim, nem vou utilizar a instalação Flatpack Que não está dando certo Porque não deu na versão anterior Mas nessa versão aqui foi diferente Eu tentei instalar na instalação normal E não foi Aí falei, caramba, na Flatpack não vai dar Nem vou tentar E aí que eu fiz Eu peguei Para quem utiliza Debian A instalação é um pouco diferente do PPS Nossa, esse nome aqui é muita letra PPSSPP E é um pouco diferente no Debian puro Você, pelo menos eu Eu fiz até um vídeo aqui no canal Ensinando a instalar esse emulador no Debian Que você pega Tem um pacote Que vem Um arquivo compactado Que vem com o emulador dentro E aí você extrai e coloca a pasta No seu, por exemplo, aqui Eu coloquei, eu extrai ele aqui Está na minha pasta Evandro Na minha pasta pessoal E aí essa pastinha aqui é Assets Aí se eu entrar nela Aqui está o emulador O mesmo programa Só que ele está aqui no diretório Aí no Debian é só você extrair E tem esse arquivinho aqui Você dá dois cliques nele E ele abre o emulador E nessa versão aqui Também não deu certo isso Eu extrai aqui E ele não funcionou Não dá nem sinal de vida Então não deu certo Essa maneira de instalar também Aí eu falei Caçamba Eu vou tentar pelo Flatpak Aí Não custa nada tentar nessa versão E eu tentei Não é que funcionou via Flatpak Porém ele é um pouco mais demorado Para instalar Ele é maior Ele vem com Você vai baixar quase 300 MB Mas funciona Então Essa foi uma diferença Que eu encontrei aqui No Shubuntu Core Na versão 19.04 Não entendo porque Na versão 18.10 Não teve A instalação funcionou apenas de um jeito Já nessa aqui Que é um pouco mais nova Funcionou de outro jeito E outra coisa também interessante É que quando você vai instalar Uma versão mais nova De um sistema Eu já tinha ouvido falar Aí o pessoal comenta Que quando você vai instalar Uma versão mais nova Você pode ser que Não tenha compatibilidade Com todos os aplicativos Que você utiliza Então não é bom Utilizar a versão mais nova Mais recente É bom esperar Dar um tempo Até que Uma quantidade boa De aplicativos Tenham compatibilidade Com o sistema E é o caso aqui Do PPSPP Eu esqueci de um S Beleza É É que o nome é Bom Então É legal ter um sistema novo É Porém Você pode ter algumas dificuldades De instalar os programas Até que Haja compatibilidade Com todos Então Para quem utiliza Muitos programas É uma diversidade grande Ou então apenas um É que talvez não funcione Na versão mais nova Então é bom Dar um tempo Antes de instalar Uma versão Mais atual Então é isso Eu encontrei Algumas outras coisas Que eu não me lembro Agora Outra coisa interessante É que O gerenciador Ele vem O Xubuntu Core Vem sem nenhum Gerenciador de programas É Vem apenas com o terminal Aí você estava Começa a instalar Através dele E Ah então Eu instalei o Synaptic E o Programas Que é esse daqui Que está aberto agora É E uma coisa curiosa Que eu achei aqui Ele tem os repositórios Né Ele se conecta Os repositórios do Ubuntu Né 1904 E Aqui tem as categorias Dos programas E logo que você abre Ele tem aqui Uma Alguns aplicativos Que ele te dá Essa indicação inicial Aqui Lançamentos recentes Escolha Então ele dá Ele faz Ele coloca Tipo uma propaganda Aqui de alguns aplicativos Que existem Que estão disponíveis E Em uma das vezes Que eu abri aqui O Programas Né O gerenciador De programas Ele tinha aqui A indicação De um Navegador Que chama-se Brave Aí eu olhei ele aqui Mas não instalei Já de cara Aí depois No outro dia Eu falei Vou instalar esse Brave Para utilizar ele um pouco Ver como que é Já tinha utilizado Mas eu falei Vou utilizar novamente Enfim Blá 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 E aí Ele não estava aparecendo mais aqui Aí eu vim aqui Em comunicação e notícias Que é Onde você vai encontrar A seção de navegadores Aí eu clicando aqui Novamente Tem um Esse Esse botão aqui Mostrar E aqui Ele vai Separar entre Bate papo Navegadores web E notícias Aqui Navegadores web É onde Seria para eu Encontrar o Brave Que é o navegador Que apareceu aqui Porém Ele não se encontra aqui Aí Ele é um navegador Então Todos os programas Que estão aqui São navegadores Então a maioria deles Tem alguns que eu não conheço Então Era para o Brave Estar aqui Ele não está Aí onde que enfiaram o programa Onde que esconderam ele Que categoria Em que seção Em que Bom Enfim Então Esse Esse gerenciador de programas aqui Ele tem Ele Tem alguns Tem alguns programas Que não aparecem Você Então Não custa nada Usar aqui o Botãozinho de busca E procurar Pelos aplicativos Que você quer Porque Pode ser que ele não apareceu Ah Apareceu aqui o Brave Está instalado aqui Pode ser que o programa Não apareça inicialmente Aqui Nas categorias Mas você procurando aqui Na busca Ele aparece É impressionante Não é só esse programa não Teve um outro Eu acho que é o Opera Deixa eu ver aqui Opera A Opera também Está disponível os três aqui Os três Até Tem a versão beta Desenvolvedor E a versão Estável Então E ele não aparece lá Nas categorias Dos navegadores Vou digitar aqui Chrome Não sei se O Chrome Eu não tentei aqui Mas eu acho que ele não vai Normalmente ele não está São raras as distros Que aparece o Google Chrome Disponível aí No Gerenciador de programas Bom Enfim O Chrome não está Não está o Chrome Aqui Então Se você quiser Algum aplicativo Ele não aparecer aqui Então dá uma procurada Aqui Quem sabe ele aparece Como no caso Desses dois Mas deve ter mais programas Que não estão aparecendo aqui E estão disponíveis aqui Através desse gerenciador Que está funcionando E instalando Os aplicativos aqui Beleza Essa aqui é uma outra diferença E Ah outra coisa também Eu aproveitei Curiosidade O caso sério E eu tenho Opa Não é essa pasta Volta Tem uma pasta aqui Tá É Linux Bambabá E está o meu Aqui Shubuntu 1904 Esse aqui É a imagem de instalação Que eu utilizei Para instalar esse sistema E pode ver que ele é bem levinho 736 MB Né É Por ele vir com Não vir com Aplicativos E depois tem aquela versão mini Eu até mostrei aí No site do Shubuntu Core Que tem lá Umas imagens de instalação Tem a versão 1804 Que é a versão estável Que é a versão Que tem suporte de longo prazo Tem a versão 1810 Que já acabou o suporte Se não me engano E aí tem essa versão Que eu estou utilizando Que é 1904 E tem a versão mini Que é essa daqui Que ela tem apenas 67 MB E você Faz a instalação Assim Tem que estar online Que ele vai baixar Todo o sistema Né Praticamente O sistema inteiro Pela internet Então você faz a instalação Online dele Eu instalei ele aqui No VirtualBox Pra conhecer Pra ver como que era A instalação É bem simples Porém é demorada Deixa eu inicializar aqui E quando você pega Essa versão mini Minimal Como é que chama mesmo? Esqueci o nome aqui Bom, enfim Essa versão mini É que você Instala o sistema Desde o começo Do começo Essa versão Você pode instalar Qualquer derivado Do Ubuntu Qualquer Ubuntu Qualquer versão Do Ubuntu Que seja Daquelas que estão Disponíveis lá No site Que falam Sabores do Ubuntu Que são as versões Como se diz Fugiu a palavra aqui São as versões lá Disponíveis Oficiais do Ubuntu Pronto Lembrei Olha que beleza Demorou Mas é Você vê Então Através Dessa Desse instalador Aqui Você pode instalar O Ubuntu Normal Com o Gnome Que é o Vanilla Você pode instalar O Ubuntu Mate Até o Ubuntu Studio Que parece que Tinha saído Não estavam Atualizando mais Essa versão Ele está disponível Para você instalar Tem a opção Do Ubuntu KDE E tem o KDE Minimal E tem o KDE Full Aí tem o XFCE Completo Tem o XFCE Minimal E aí O que seria O XFCE Minimal O XFCE Minimal Nossa Estão repetindo Aqui É a versão Core Que é a versão Núcleo Que vem apenas O núcleo Do sistema Deixa eu mudar Aqui a visualização Modo escalonado Modo escalonado Para aumentar Um pouquinho Aqui Melhorar A visualização Pronto Está melhorado Então A definição Não está muito boa Aqui Está cru O sistema Só instalei Aqui para conhecer Então Então Esse aqui Eu instalei A versão No Xubuntu Minimal Do Xubuntu Aqui E pode ver Aqui no menu Ele não vem com nada Esse aqui É um programa Assim que você instala Ele vem desse jeito Tem apenas Essas categorias Acessórios Configurações Pode ver Que são As configurações Básicas Do sistema A partir de multimídia Ele vem apenas Com o controlador Do pulse áudio E é isso Estou em português Certinho A instalação É simples Porém demorada Como eu falei Você tem que instalar Parte por parte Aí depois É que ele instala O sistema Aí ele vai pedir Vai perguntar Qual a interface gráfica Que você quer E Depois É depois A interface gráfica É só terminar Aí ele faz Os últimos ajustes E pronto É só reiniciar Que o sistema Está funcionando E aí que versão Que é Quando você instalar A versão mínima Ele vem o que? Com a versão 18.04 Com a versão 18.10 Com a versão 19.04 A versão mais atual Qual a versão Que é Então abrindo aqui O terminal Deixa eu ver Aqui Acho que Não é Release LSB Underline Release Pronto Tracinho lá É que ele vai mostrar A versão E quando Então Quando você faz A instalação Utilizando Esse instalador Ele vai Vir com a versão Estável Que é a versão De longo suporte Pode ver aqui Está falando Versão 18.04.2 Com a última Atualização Quer dizer Depois que você Instala Dessa maneira O sistema Você não precisa Fazer atualização Alguma Porque você já Baixou todo o sistema Online Naquele momento Então ele já Vai vir com Todas as atualizações Então assim que você Instala o sistema Ele vai vir Bonitinho Sem necessidade De atualizar Nada Já está Tudo Nos trinques Aqui E é isso Então é aqui O sistema O Shubuntu Core Na versão 180.04.2 Também Para quem é Interessar Essa aqui É uma versão Longo suporte Mas é meio demorado A minha conexão Aqui Ela é de 2 MB Apenas Então ela demora Um pouco Mas para quem Tem paciência A minha instalação Demorou quase Uma hora Aqui Chutando aí Uma hora Quarenta minutos Então demora Parecia que eu estava Instalando o Windows O Windows Esses mais novos É mais rápido De instalar Mas o Windows Eu estava Lembrando do Windows XP E É isso Então É um pouco demorado Se você tem Uma banda larga Aliás Uma internet rápida Então vai ser Bem rápida A instalação Com certeza Se tem 100 MB De velocidade Dois palitos Já instala Então é isso Esse aí é o Shubuntu Core Esse sistema é muito bom Eu gostei Estou utilizando A segunda versão Não Deu problema Algum até o momento Eu gostei bastante De utilizar As ferramentas Que eu precisei Estão funcionando Ah eu instalei aqui Alguns aplicativos Ah entre aqueles programas Que eu falei lá No gerenciador de programas Que não aparecem Entre eles Também está o WPS Eu instalei ele aqui Aqui na parte do escritório Está aqui O WPS Tem o Writer Spreadsheets E o Presentation Aí Tem três opções Para instalar o WPS Tem a versão Tem a que vem Com todos os idiomas Tem a versão Que vem Sem os idiomas E tem uma versão Ah que eu esqueci agora Enfim Eu instalei aqui Já O programa já instalou Em português do Brasil Então está Prontinho aí Para instalar Versão aí 2016 Está aqui ó Todo em português Funcionando Bem legal Esse aplicativo Também E tem o LibreOffice Mas então Esse aqui Não é Não é toda a distro Que ele está disponível Nos repositórios E aqui Está WPS Funcionando Tá boa Outra coisa Outra coisa também Esse aplicativo Eu achei bem legal Eu mostrei no vídeo passado O Pulse Effects Ele é tipo uma evolução Reverberation 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 Que é eco Aí você pode colocar catedral Sem eco Sala pequena Engine room Engine room Seria o que? Sala de De Sei lá Motor De Bom Sala Enfim E aqui Compressor Esse compressor Aqui ainda não descobri O que é Eu dei uma mexida Aqui Mas todas essas configurações Estão funcionando Aqui também Não mexi muito Teve umas distros Aí há um tempo atrás Que eu estava Instalando Esse Pulse Effects E algumas ferramentas Ainda não estavam Funcionando Corretamente E aqui Pelo que eu vi Tá tudo funcionando Perfeito Então é isso Esse aqui é o Kubuntu Core Aliás Kubuntu Core Bem que podia sair O Kubuntu Core Se não Linux Mint Core Já vem tudo enxuto Então esse aqui é o Shubuntu Core 1904 E mostrei também De tabela O Shubuntu Core 1804 Que é a versão Que você instala A versão Minimum Enfim É isso Então vou encerrando O vídeo aqui Para quem é interessado É uma distro bem legal Ubuntu É bem bacana Eu instalei diversos Programas que eu não conheci Aqui E quando você Pesquisa Por algum aplicativo A documentação Os sites Que você encontra É Não sei se é Impedição minha Mas você encontra Com uma Muito mais facilidade Tutoriais Ensinando E disponibilizando Programas Para Ubuntu E seus derivados Então é um sistema Filé Ok Então até o próximo vídeo Até o próximo episódio Quando ele fala Não ser errado Falou Tchau Tchau Vou desligar Direito Usar o botão De desligar Aqui Tchau Tchau